Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de lei Rouanet, o nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, porque o Brasil inteiro canta com a gente. Vamos olhar aqui, será que está ruim? Pula! Pula!